A gente vai falar, você está com um programa na TV Brasil, hoje tem uma entrevista super importante, que entra ao ar a partir das 22 horas, com a Erika Hilton, e já entrevistou o Gilmar Mendes também, mas também tem os documentários que você está fazendo para o seu canal do YouTube. Eu queria trazer, a gente sempre fala aqui, está correndo o Uber do jornalismo e tal, qual a dificuldade de se ter ali, de se fixar um nome na internet, no YouTube? Teve uma fala do Felipe Neto, que eu queria trazer antes da gente comentar, das dificuldades que ele passou ao apoiar a esquerda, em detrimento do Bolsonaro, ao bater no Bolsonaro, que ele falou que perdeu absolutamente tudo. Ele zerou e ele vai parar, ele vai dar um tempo agora nos vídeos no YouTube que deu um burnout, deu ali, ele precisa repensar o modelo de negócio dele e tal, e tudo o que está acontecendo. Para a gente trazer um pouco também de como é a jornada de quem está ali politicamente engajado e faz conteúdo, que é o nosso caso. Só trazer aqui um pouquinho do Felipe, para quem não viu, ele postou esse vídeo no fim de semana. E esse conteúdo existe? Eu tenho umas despesas colossais, vocês não têm a mínima ideia. O funcionamento por trás de tudo isso é enorme. E é importante que vocês lembrem que nenhum de vocês tem culpa disso, acredito que eu também não tenho culpa disso, mas os últimos quatro a cinco anos da minha vida foram anos de muita porradaria pública, foram anos de muita briga. Eu meio que virei um ícone nessa luta política, e eu nunca busquei isso, eu nunca quis ser esse ícone, porque ser esse ícone só me prejudica. Não me arrependo das coisas que fiz, da luta que eu travei contra o regime bolsonarista e tenho certeza que nós fomos vencedores no final das contas, não só pela vitória nas eleições, mas pelo fato dele já estar inelegível e tudo mais que possa vir a acontecer. Por que eu estou contando isso? Porque esse desgaste da minha imagem pública fez com que o canal despencasse em patrocínios, mas despencasse muito, assim, ao ponto de chegar a zero. Nesses últimos quatro a cinco anos, enquanto todos os outros influenciadores enchiam o Instagram com todas as marcas possíveis e imagináveis, eu fiz zero campanhas. Porque nenhuma empresa que opera aqui no Brasil queria vincular a imagem a um cara que estava sendo odiado por, sei lá, 25% dos eleitores. Que criaram em mim essa imagem de ódio, porque eu enfrentei demais o bolsonarismo. Então não é pelo que eu sou, ou pelo meu conteúdo, ou por me acharem sem graça, eles só odeiam pelo papel que eu representei nessa luta política. Como... Né, Demor, a gente vê se o Felipe Neto tem essa dificuldade. Como é que está funcionando para você, depois de ter, já há algum tempo, ter saído do Intercept, né? Está agora no ICL, está na TV Brasil, está com o seu canal e documentários que a gente vai mostrar aqui, pedaços, trechos, do que o Demor está fazendo. Um tempo depois, não sei quanto tempo faz que você deixou o Intercept, e também era um canal independente, né? Um trabalho que lutava ali, né, por um lado. Mano, eu, assim, eu sou muito... Eu sou um cara que... Eu entendo todas as críticas em relação ao Felipe Neto, mas ele tem razão muito nisso, assim. Eu sou um defensor dele no sentido de que o cara tinha uma vida que se ele... Assim, vamos imaginar os anos do Bolsonaro, se ele não tivesse falado nada, ficado quieto, né? Ninguém ia poder acusar o cara, ninguém ia ficar fazendo pescaria em milhões de artistas que tem por aí e falar, pô, você ficou quieto. Talvez alguém ia falar, mas também, o cara não ia nem dar bola. E o que ele falou é real, assim. Eu conheço o Felipe, a gente conversa, né, com alguma frequência, assim, também. E, realmente, assim, essa galera... O Felipe é um cara que, claro, ele é muito grande no YouTube e vive muito dos rendimentos do YouTube. Mas vocês sabem como funciona o YouTube. Quer dizer, vocês não sabem como funciona o YouTube. Assim como ele, ele não sabe, né? É uma coisa que a gente não tem controle. Ao contrário do Monark, a gente não acha que é dono dos meios de produção. Então, ninguém aqui é otário, né? Pra achar que é dono do negócio. Os caras mudam, assim, o método de remuneração. Muda o que dá audiência e o que não dá. Agora parece que tá numa onda que qualquer canal pode viralizar. E os canais que já estão estabelecidos, como é o canal de vocês, né? O canal do Meteoro e tantos outros aí. Não importa mais o número de assinantes. Então, vocês passam aí dois, três, quatro, cinco anos falando pra galera assinar o canal. De uma hora pra outra, a empresa vem e fala, não, mas isso aí agora não é mais importante. Então, a gente não tem mais uma certeza, né? Não tem uma previsibilidade. E, de fato, é o que o Helder falou. É meio que rodar o Uber, o que a gente faz, né? Se eu for contabilizar hoje, cara, eu tenho quatro empregos, né? Se não é mais dos projetos que eu participo. Então, eu sou um cara que, assim, e não tô reclamando aqui nem nada disso. Sim, não, é. Entender como é que é, de fato, né? Só explicando mesmo, né? Só explicando, porque muitas vezes parece que é muito mais fácil do que realmente é. E ninguém tá reclamando, não, tá? Sim, é. Exato. Tem que clicar. Mas, assim, a galera acha que vocês acordam meia hora antes e vai aí e liga uma câmera, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. Tem uma estrutura pra fazer o canal funcionar. Tem que ter uma constância, né? A gente viu nos últimos anos vários criadores, principalmente de vídeo, que exige essa constância. Queimar o fósforo, assim, ter um burnout, né? Ter que se afastar, ter que dar um tempo, tirar o pé. E isso é uma coisa que é foda fazer, porque tirar o pé significa, eventualmente, você olhar pra frente e pensar Tá, e aí? De onde é que vem a grana se eu tirar o pé daqui? Esse negócio depende da minha cara o dia todo que vocês, se não fazem live, vocês não podem ficar um mês sem fazer programa, né? Então, assim, não tem nenhuma garantia de que quando vocês voltarem, o canal vai estar do mesmo tamanho. Depende que se vocês ficarem duas semanas sem fazer programa, vocês voltam, vocês vão ter mil pessoas assistindo vocês. E aí? Como é que vai a coisa? Isso envolve a criação de família, de filho, de tudo, né? Não, e acontece mesmo. Tirar férias, dez dias demora. E quando a gente volta, a audiência já tá afetada, a audiência da live também, os vídeos não têm visualização como era antes. Aí, pra se recuperar, leva um mês e meio, dois meses, pra voltar a ser o que era antes da pausa. Então, quando a gente para, a gente já sabe que além de não monetizar nos dias que a gente vai estar fora, a gente vai passar, tipo, um mês e meio ou dois meses ganhando metade do que a gente costuma tirar num mês normal. Você entendeu? Então, até pra tirar férias, até pra tirar, não é a férias de 30 dias, de 10 dias. É complicado. Não, e às vezes as pessoas demoram e falam, ah, mas não tem que tirar férias ou deixa o canal rodando. Não, a gente não quer ter responsabilidade nenhuma naqueles 10 dias. Sabe que é parar de pensar no canal? Porque se tiver alguém fazendo o canal, por exemplo, a gente pega o Demório e vai fazer o nosso canal, ou o Calejom vai fazer o nosso canal durante esses 10 dias. A gente vai ficar olhando a métrica, se tá tudo certo, quem que entrou, se a TAMB tá certa, se eu não sei o quê. Eu quero ter o direito de parar 10 dias. Sabe, não é possível. A gente tem filho, o Demório tem filho, o Helder tem também, eu também tenho. Então, a gente precisa de um tempo. Senão, o tempo vai vir, vai cobrar da gente depois, que é o que acontece com todos os produtores de conteúdo que têm crises, burnout, depressão, crise de ansiedade e coisas que a gente já conversou muito aqui, né, Demório? É isso aí. A galera, olha, vocês podem ter certeza, eu tô falando com conhecimento de causa. Todos os grandes canais de YouTube que vocês acompanham, eu não vou falar os nomes aqui, pra não expor as pessoas indevidamente. Todos. Teve pessoas que tiveram burnout, que tiveram problemas nos últimos anos. Todos, absolutamente todos. A gente não vai nomear, mas a galera teve mesmo, né? E assim, tudo faz diferença aqui na plataforma. A gente falando de YouTube agora, né, mas todas são mais ou menos parecidas. Eu noto, por exemplo, no Desperta, né, de manhã lá no ICL. Tem dias, a maioria, a maioria dos dias eu coloco o título, né, escolho o título que a gente vai colocar ali, né? Então, hoje de manhã a gente colocou, ah, acabou o amor, Sérgio Moro é encurralado, ataca a Globo. Se tem um dia, por exemplo, que eu esqueço de botar o título, eu tô muito apertado na produção do programa, acordo às 5 horas da manhã, o programa vai à hora 7. Às 7 é assim, você tá penteado com cara de feliz, sem olheira, preparado pra segurar a onda uma hora sozinho, né? E aí tem dia que eu esqueço de colocar o título. Essa não colocada, não colocação do título faz diferença entre ter mil e duas mil pessoas a menos, por exemplo. Porque o YouTube vai distribuir menos. Então, a gente tá dançando um baile que não é nem como a gente dançava antigamente, que podia, pelo menos, no meio da noite, chegar na orelha do DJ e falar, ó, toca aquela pra mim. A gente não pode nem pedir a música, nenhuma. Não é que não pode escolher a música do baile todo. A gente não pode escolher uma música, né? Então, realmente, assim, hoje em dia, é uma coisa que se fala pouco, né? Legal a gente falar nisso, assim. Os jornalistas, como nós, assim, a gente é uma categoria precarizada, no fim das contas, né? Claro que não tô comparando com um trabalhador que ganha menos, não sei o quê. Muitos meses a gente consegue tirar uma grana legal, bacana, vocês conseguem sustentar duas famílias com o canal, não só com o canal, com vários outros projetos que vocês fazem, né? Mas é assim, tem que ser um corre, né? Hoje eu tenho newsletter pra fazer, eu tenho o Desperta todos os dias pra fazer, agora o programa TV Brasil, tô feliz pra caramba que começou lá, mas, assim, um programa de entrevistas de meia hora é o que vai pro ar. Aquilo ali tem um estúdio, tem um iluminador, tem câmera, tem produção, tem contato com os entrevistados. Cada entrevistado que você vai entrevistar, eu assisto e leio todas as entrevistas que a pessoa já deu pra conseguir fazer a minha pauta. Então, assim, não é meia hora que a gente senta lá pra trabalhar, né? A semana toda. Então, assim, e tem mais a parada da divulgação que a gente tem que fazer. Pô, vocês sabem muito bem como é que isso funciona, né? Hoje, por exemplo, a gente tá conversando aqui, depois às 19 horas eu entro ao vivo na TV Brasil, depois às 21 horas eu vou fazer um Spaces com o Muca lá no Twitter. Aí às 10 tem o programa. Então, assim, realmente é um novo mundo, se abre várias possibilidades bacanas, a gente tá fazendo vários projetos que são, porra, a gente tá afim de fazer, são legais e tal. Mas o que me angustia é o lance de não poder parar. Isso é uma coisa que, assim, no médio prazo, me deixa apavorado, sabe? Quando que eu vou poder parar? Quando que eu vou poder ficar 30 dias sem fazer nada? Ou como o Helder falou, 10. Agora eu já tô negociando no final do ano, por exemplo. Como é que eu vou parar no final do ano? Porque é isso, a gente tá com um programa no ICL, porra, uma super audiência, tá legal pra caramba e tal. Eu, em alguns feriados, eu escolho não fazer o feriado porque eu não quero parar quinta e sexta e, em vez de tá fazendo 15, 16 mil pessoas ao vivo, 18 mil pessoas ao vivo no YouTube, eu chegar na segunda-feira e tá fazendo ao vivo pra 11. Porque eu sei que é isso que vai acontecer. E eu não quero fazer o programa parar de crescer. Então a gente tá descobrindo ainda, né, velho, como que a gente tá se organizando nessa parada toda, assim. E, olha, tá longe de se resolver, né? Por isso que é importante também o apoio que vocês têm, de comunidade aqui, a galera que pinga uma grana por mês certeira, né? A galera que participa das outras paradas que vocês fazem, lançamento de livro, outros projetos. Porque é isso também, a gente não pode saber, a gente não vai saber se amanhã esse negócio todo aqui não muda, né? E vai tudo por água abaixo e vocês construíram a vida de duas famílias em cima de um negócio que... Qual é a segurança que se tem, né? É zero, né?